INSS, segurados vão receber R cifrão 1,7 bi em atrasados neste mês, veja quem recebe a prenda a ter uma renda extra links na descrição do vídeo. Mais um lote de pagamentos das requisições de pequeno valor, RPV, foi liberado. Sendo assim, aposentados e pensionistas que venceram na ação contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, podem receber os recursos. Mais um lote de pagamentos das requisições de pequeno valor, RPV, foi liberado. Sendo assim, aposentados e pensionistas que venceram na ação contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, podem receber os recursos. Cerca de R$ 1,73 bilhão foi liberado para a distribuição das RPV. A saber, trata-se de um documento para o pagamento de dívidas da União, incluindo todos os setores, municipal, estadual e federal. Há requisições. Possuem valores de até 60 salários mínimos, R$ 72.720 hoje, e são liberadas todos os anos. Neste mês, o Conselho da Justiça Federal, CJF, repassou o montante para que os Tribunais Regionais Federais, TRF, realizem os pagamentos. Cabe aos TRFS, segundo cronogramas próprios, efetuar o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para Saque, esta informação deverá ser obtida em consulta de RPV e se disponível no portal do respectivo Tribunal Regional Federal, explicou o CJF. Para isso, o segurado terá que consultar no site do Tribunal Regional Federal, TRF, da sua região. Neste sentido, confira a seguir os sites dos Tribunais Regionais do país, TRF da Primeira Região, C de Nuguef, com jurisdição no GF, M-G, G-O, T-O, M-T, B-A, P-N-A, P-A, A-M. A-C, R-R, R-O e A-P. Acesse o site. TRF da Segunda Região, C de N-R-J, com jurisdição no R-J e A-S. Acesse o site. TRF da Terceira Região, C de N-S-P, com jurisdição em S-P-I-M-S. Acesse o site. TRF da Quarta Região, C de N-R-S, com jurisdição no R-S, P-R-I-S-C. Acesse o site. TRF da Quinta Região, C de N-P, com jurisdição em P, C, A-O, C, R-N e P-B. Acesse o site. Rome Economia por Estado, A-C, A-M, A-P, B, A-C, D-R-F, E-S, G, A-M, A. N-G, N-G, N-I-S, N-T, P-A, P-B, P-P, R-R-J, R-N, R-O, R-R-R-S, S, C, C, S, P, T, O, N, S, 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 Pt, O, N, S, 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 bem atrasados neste mês, veja quem recebe mais um lote de pagamentos das requisições de pequeno valor, RPV, foi liberado. Sendo assim, aposentados e pensionistas que venceram uma ação contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, podem receber os recursos. Economia por Carolina Ramos em 27 de setembro de 2022 às 14 horas e 20 minutos Última atualização 27 de setembro de 2022 às 14 horas e 33 minutos Compartilhar mais um lote de pagamentos das requisições de pequeno valor, RPV, foi liberado. Sendo assim, aposentados e pensionistas que venceram uma ação contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, podem receber os recursos. Cerca de 1,73 bilhão de reais foi liberado para a distribuição das RPV. A saber, trata-se de um documento para o Pagamento de dívidas da União, incluindo todos os setores, municipal, estadual e federal. As requisições possuem valores de até 60 salários mínimos, 72.720 reais hoje, e são liberadas todos os anos. Neste mês, o Conselho da Justiça Federal, CJF, repassou o montante para que os Tribunais Regionais Federais, TRF, realizem os pagamentos. Cabe aos TRFS, segundo cronogramas próprios, efetuar o depósito. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deverá ser obtida em consulta de RPVS disponível no portal do respectivo Tribunal Regional Federal, explicou o CJF. Como saber se serei contemplado? Leia também Pagamento bilionário de atrasados do INSS, veja atrasados do INSS, Justiça liberou 1,4 bilhão de reais Justiça. Libera 653 milhões de reais em atrasados do INSS e INSS, veja como receber até 62.700 reais em 2021 em atrasados para isso, o segurado terá que consultar no site do Tribunal Regional Federal, TRF, da sua região. Neste sentido, confira a seguir os sites dos Tribunais Regionais do País, TRF da Primeira Região, Com jurisdição, sede no GIF, com jurisdição no GIF, NG, G-O, T-O, M-T, B-A, P-M-A, P-A, A-M, A-C, R-R, R-O-I-A-P. Acesse o site TRF da Segunda Região, sede no R-J, com jurisdição no R-J-I-S. Acesse o site TRF da Terceira Região, sede em SP, com jurisdição em SP-I-M-S. Acesse o site TRF da Quarta Região, sede no R-J-I-S, com jurisdição no R-J-I-S, P-R-I-S-C. Acesse o site TRF da Quinta Região, sede em P, com jurisdição em P, C, A-O, C, R-N e P-B. Acesse o site Lembrando que terão direito a uma requisição de pequeno valor, RPV, aqueles que já tiveram. A ação concluída em agosto, com o pagamento liberado pela Justiça e com os atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 72.720 neste ano. Pagamento das RPVs são duas leis que discutem o prazo de pagamento do RPV, sendo elas a Lei nº 1-0259-2001 e a Lei nº 1-3105-2015. Desse modo, veja como ocorre o pagamento, o INSS é notificado pela Justiça para que o Instituto saiba que Precisa fazer o pagamento, o juiz que jogou o processo assina a RPV e envia ao banco responsável, o pagamento fica disponível para o resgate, o advogado é quem costuma realizar o saque, o advogado faz o desconto da parte que lhe diz respeito aos serviços prestados e imediatamente deve depositar o restante para o segurado. Teremos um sorteio de um PIX de R$ 1.000 aqui no canal para participar do sorteio basta se inscreve no canal, deixe o like, comente, compartilhe e ative o sino de notificação e boa sorte. Se você deseja ter uma renda extra vou deixar o link na descrição.